Uou! Galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienígenas, e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Família, seguinte, hoje eu estou aqui pra fazer a trollagem do século no Minecraft, né? Mas pra isso, primeiramente, eu preciso me transformar em uma sombra. Ok, perfeito, gente, já estou totalmente invisível aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui, né? O meu amigo Tijé, ele pediu aqui o meu servidor, meio que pra ele conseguir gravar o vídeo, né? E olha só, pelo visto, ele já tá até jogando aqui no servidor e conseguiu até mesmo criar uma casinha pra ele. Gente, acontece a seguinte coisa, né? Que antes de eu meio que passar o modpack aqui pra ele, né? E também meio que o meu servidor, eu meio que fiz uma configuração diferente, né? Eu configurei pra não deixar aparecer, literalmente, nenhum comando no chat e também não aparecer meio que o tab. Ou seja, se eu apertar o tab, igual eu estou apertando aqui agora, né? Eu tô fazendo até o barulho, não sei se vocês estão escutando aqui, ó. Mas simplesmente não vai aparecer o meu nome, porque eu preciso que ele não saiba que eu estou no servidor, galera. Basicamente, antes de eu enviar o modpack pra ele também, eu adicionei vários e vários mods que a gente vai fazer alguns jumpscare neles, galera. Então, basicamente, eu consegui aqui, ó, jogar o Minecraft, meio que a gente vai trollar ele. Eu secretamente coloquei meio que um mod de jumpscare pra ficar trollando o meu amigo, velho. E o legal é que eu acho que ele deve estar gravando, gente. Olha só, eu vou entrar aqui na cal e tudo mais e vamos ver. Vou entrar logo, ó, 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 obviamente que mutado, né? Então, pera aí, ó, ó, vamos ver se ele vai estar gravando aqui o vídeo, ó. Pera, um, dois, três e... Entrei, calma. Então, rapaziada, olha, vamos pegar já aqui um pouco de carne, né? Moleque! Tá, eu tô mutado, gente. Realmente, ele tá... Ui, tem um baú aqui dentro. Tá, vamos começar a trollagem. O que que ele tá encontrando aqui já? Caraca, dá dano essa folha. Caraca, velho. Tá, 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 ele tá maluquinho ali ainda, gente. Calma, calma. A gente vai começar aqui a trollagem exatamente agora, né? Eu adicionei aqui, como eu disse, alguns mods que vão me ajudar a dar jumpscare nele. Então, eu preciso meio que configurar aqui. Então, tem que ser um pouquinho longe, porque ele não pode ver. Ele tá minerando, perfeito, galera. Calma aí. Esse negócio aqui tá muito ruim, velho. Tá muito ruim. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Beleza, eu vou... Essa caverna aqui. Eu vou evoluir, porque eu preciso de alguns poderes de raio e entre outras coisas, né? Mas aí que tá. Pra trollagem ficar realmente funfar aqui no negócio, a gente precisa meio que ficar um pouquinho mais forte e também deixar meio que o clima de trollagem, né? Então, pra isso, galera, eu vou meio que digitar aqui, ó, o nome time, né? Que eu vou ter um poder que eu vou conseguir controlar o tempo ou adiantar o tempo e tudo mais. Então, olha só. Eu vou adiantar o tempo pra meio que ficar totalmente escuro e meio que os jumpscare começarem, galera. Então, vamos lá, ó. O tempo tá mudando. Oxi! Olha ele. Oxi! Ok, ele já percebeu aqui que mudou. Mudou o tempo do nada. Tá, beleza. Então, já vamos entrar aqui na caverna e pegar uns cavão, né? Porque senão a gente vai ficar, né, vendo nada, né? Fechou, galera. Fechou. Acontece a seguinte coisa agora, ó. Eu tenho que vir aqui nos meus controles, porque eu vou precisar fazer uma outra coisa, ó. Colocar aqui alguns bichinhos aqui pra gente se transformar. Aqui coloca, sei lá, o 3. Aqui a gente pode colocar o 4. E aqui a gente coloca o 6. Tá bom, gente? Beleza. Porque agora a gente vai ter que ir atrás dele, né? Calma aí, calma aí, calma aí. A gente precisa encontrar ele. Então, como tá se incomando, eu posso dar TP, ó. Barra TP, tigera. Ok. Dei teleporte e vou fazer cair um raio aqui na cabeça dele, ó. Calma. 1, 2, 3 e... Oxi, tá tremendo tudo. Ok, fiz tremeio. Que isso? Calma. Mano. Ó. De chover. Meu Deus, traiu um raio. De cair raio. Não está chovendo nada. Moleque. Perfeito, galera. A trollagem começou, velho. A trollagem começou nessa parada aqui, velho. Fechou, fechou. Ó. Como ele tá... Como ele tá dentro aqui de uma caverna, a gente pode fazer a seguinte coisa, ó. Eu posso apertar aqui o B. Alguém mais viu? Não, sério mesmo. Eu vou até voltar na edição. Olha isso. Apareciam meio que umas partículas verdes, velho, aqui. Que isso? Calma, eu acho que ele... Eu acho que ele me viu, gente. Essa partícula aqui me ferrou, velho. Calma, qual que é esse... Esse poder aqui? Nature e sei lá o quê. Eu tenho que dar barra clear. Barra, é... Efect Paulinho clear. Galera, tá. Olha só. Ele não pode ver que eu tô com esse poder. Beleza. Tirei aqui o poder. A questão é a seguinte coisa, galera. Eu também deixei aqui alguns monstros pra gente trollar ele, galera. Olha esse monstro bizarro que eu me transformei, mano. Olha isso aqui. Família. Meu Deus, vai ser a hora da trollagem, mano. Começou realmente os jumpscares. Eu queria colocar um mod aqui meio diferente, mas... Mano, isso aqui tá meio estranho. Do nada escureceu. Tá com... Do nada tá com um raio na minha cabeça e choveu. Ele sumiu, ele sumiu. E tremeu a terra, entendeu? Foi tipo, foi muito estranho. Calma, calma. Eu vou voar de novo. Eu preciso encontrar ele, gente. Eu preciso... Ah, tô vendo ele, tô vendo ele, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Calma, calma, calma. Eu vou me transformar aqui então meio que nesse bicho de novo. Um, dois, três e... Pô. Eu queria achar ferro. Vamos atrás dele. Eu vou tirar a chuva. Eu vou tirar a chuva pra ele conseguir enxergar. Beleza. O monster aqui com o... Beleza, beleza, beleza. Gente, vamos lá, mano. A gente tá secretamente utilizando o mod de jump scare, molequim. Olha isso aqui. A gente nem spawnou aqui alguns outros monsters ainda, velho. A gente tá usando aqui, ó. Meio que os poderes simples por enquanto, né? Rapidão, né? Meu Deus do céu! Vamos atrás dele. O que é isso? O que é isso? Vamos, gente. Vamos, 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 vamos. Vamos atrás dele, gente. Vamos atrás dele de monstro. Vamos atrás dele de monstro. Pera, 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 pera. Tá, meu objetivo é só assustar ele, galera. Ok, ok, ó. Calma, calma, calma. Eu acho que isso aqui já é o suficiente pra... Ah, não é caverna, é um buraco, meu Deus. Fechou, gente. Já saí. Calma, ele parece aquele monstro do Big Shark. Oh, já saí. Beleza, beleza. O que a gente pode fazer aqui agora, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho um poder que eu consigo deixar qualquer pessoa Meio que cego Então eu vou cegar Nossa, eu até me deixei cego pra ter uma base Nossa, tem um enderman aqui Sai fora Calma Sai fora Tô tendo muitos problemas aqui no primeiro dia, né? Calma Mano Caraca Esse poder me atingiu Calma Barra clear effect Paulinho Ok, ok Mano, esse poder aqui ele é muito OP, gente Ele até me consegue me acertar Calma Ó, vamos deixar ele cego Calma Mano, eu não tô tancando o poder Calma Effect clear Paulinho Ai, velho, você tá de sacanagem com a minha cara Calma, calma, calma Clear Mano, eu vou ter que Eu vou ter que vir aqui Ok, ok Eu vou ter que pegar um poderzinho desse aqui Mano, não consigo deixar nada pra pegar Iron Vou ter que Vou ter que vir pra minha forma de Paulinho, beleza Se alimenta E eu tento utilizar aqui o poder Ok, gente Aprendi Aprendi, 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 aprendi Agora eu posso dar TP nele de novo Barra TP TG, ó Foi Galera, agora a trollagem vai começar A gente primeiramente vai deixar Ele totalmente cego E ainda vou jogar aqui, ó Um poder De raio Pra ele já ficar ligeiro Perfeito Um raio sem chuva, tá bom Ok Tá tudo normal aqui, né Ok Ó, tá carregando o meu poder Vou conseguir utilizar, gente Calma Ó Agora Ai, meu Deus Eu tô cego Fechou Alguém vai me atacar Fechou, 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 fechou Fechou, que que eu posso fazer aqui agora, galera Que mods são esses? Eu nunca usei na minha vida Eu tenho um poder de bomba, gente Que eu posso criar aqui, ó Exatamente Um buraco Que ele vai cair Não, não, não Isso aqui não é normal Isso aqui não é normal Não, isso aqui não é normal Não é normal Fechou Galera, por favor Me digam aí nos comentários Qual mod é esse, véi Não é possível Ó, eu vou dar clear fact nele, gente Eu vou dar clear fact nele Pra ele conseguir enxergar Porque ele tá literalmente cego, ó Calma Não sei como é que sobe Beleza Agora eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou me transformar nesse outro monstro aqui, ó Meu Deus Ai, que monstro bizarro Será, rapaziada Comentem aí Porque Não sei o que é Não sei Não sei o que pode ser Será mesmo Não sei, não sei Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não Vai, 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 vai Atrás dele, atrás dele, atrás dele Atrás dele, atrás dele, atrás dele É um bicho Mano, olha ali, galera Olha o olhinho ali, gente Tem uns bicho ali Muito louco Calma, 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 calma Beleza, beleza Não, sumiu não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Quase que eu faço cagado Quase que eu faço cagado Ele consegue me ver Calma, eu me destransormei Tá, eu já vi que tem um monstro Que tem um olhinho Vamos ver se eu consigo Cadê ele? Cadê ele? Agora eu consigo encontrar Vem, vem pra cima Vem pra cima Deixa eu escrever olho Deixa eu ver se consegue aparecer aqui, ó Calma Spawn, spawn Não acho mais, velho Do nada Apareceu primeiro Que isso? Ai, meu Deus Que que é isso? Que que isso é minha tela? Que que isso é minha tela? Olha isso, galera Olha os pontos de jump scare Tem olho aqui Tem olho Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Tá, aí a gente vai começar A pelar aqui então, gente Se liga Não, tá nascendo muito zumbi aqui Não, não, sério mesmo Eu vou dormir Eu vou voltar pra minha casa Ele vai voltar pra casa dele ali Vai tentar dormir Fechou? O que eu vou fazer aqui agora então, gente É meio que Exponar o Herobrine, mano A gente vai utilizar o poder De conseguir trazer o Herobrine De volta nessa parada Então, olha só Eu vou escrever aqui, ó Herobrine Porque, galera Eu preciso do totem Do Herobrine Pra gente conseguir fazer isso Herobrine Aqui, galera Pega isso aqui Eu vou precisar também de lava Eu tenho que fazer esse negócio longe dele Porque senão vai dar ruim, entendeu? Olha só Eu vou precisar de lava Eu vou precisar desse diamante aqui Cadê, ó O balde de lava Cadê o balde de lava? Agora tem um problema, galera Eu perdi minha casa Eu não sei mais onde é De stone Tá, ele perdeu a casa Então é suave pra gente, ó O bom é que a gente escuta tudo que ele tá falando, velho Então coloca aqui Aqui Ai, fiz errado, velho É ouro aqui, ó Parece que, tipo, é alguém que tá fazendo isso Porque não é possível, velho Eu nunca vi nenhum mod Ele desconfiando Tá, coloca assim Calma Tampa Aqui, ó Coloca aqui Aqui E aqui, galera Fechou Agora a gente vem aqui Coloca redstone, 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 redstone E... A gente coloca Cara, eu vou ficar aqui dentro Eu vou ficar dentro dessa caverna Aqui a parada Ah, não Você tá de sacanagem Eu fiz errado, fiz errado, fiz errado É o contrário, é o contrário, é o contrário Eu tava certo no começo Vou ficar aqui mesmo Fechou Olha só Pera, assim, assim Assim, assim Tá, gente, lembrei o que falta Olha só, olha só Meu Deus do céu Por sorte Mano, eu já fiz esse portal várias vezes E eu lembrei Então eu preciso colocar aqui embaixo Meio que essa paradinha aqui, ó E aí eu vou ter que trocar de novo Porque tava certo, velho Eu sabia que tava certo aqui Eu tava achando alguma coisa estranha aqui, ó Eu acho, eu acho que esse mod funciona só de noite Porque, assim, ficou de noite E aí começam a aparecer os bichos Então, agora de manhã deve tá... Foi, galera Consegui Agora eu vou pegar aqui, ó O poder do Herobrine Pra meio que trollar ele Aqui, ó Herobrine Gente, tem várias formas de Herobrine aqui E já que ele falou que simplesmente Ele não sabe onde tá a casa dele Então a gente vai exponar o Herobrine Pra conseguir meio que fazer Matar Ó, ó, ó Beleza? Calma Olha só, gente Esponei Esponei Tá atrás dele, gente Tá atrás dele Herobrine Não, 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 não Não, não, não Calma, eu vou fazer um caio raio Vou fazer um caio raio Ai, não Tô com meio coração Meio coração O que é isso, rapaz? Vou spawnar um aqui mais forte aqui em cima, gente Beleza Exponei o mais forte aqui em cima, velho Na hora que ele sair Ele vai ver Eu vou colocar aqui tocha Ai, meu Deus É o Herobrine Não, ai, não Beleza, matou ele Ok, ok, ok Barra TP Vamos dar TP nele de novo, gente Olha só Barra TP Tijé Ok Nossa, ele spawnou longe Ele não tinha salvado o spawn dele Ele não tinha dormido ainda Meu Deus Tá, acontece a seguinte coisa Agora eu posso aparecer como Eu perdi minha casa Perdi tudo Por que? Não, não Slenderman, gente Olha só Eu não acredito Eu não acredito Me transforma em Slenderman Agora eu pego o poder aqui, ó De time Beleza Ai, meu Deus do céu Calma Agora temos uma caverna E eu não tenho nada pra fazer Então vou ter que pegar o que? Madeira, né? Vamos botar tudo de novo Nossa, sua mano Calma Aqui, galera Se liga, se liga, se liga Toma, toma, toma Me transformei em Slenderman Aqui, ó Olha só o que vai acontecer, gente Olha só o que eu vou fazer aqui Que eu já tive uma ideia aqui, velho Se liga Eu preciso Simplesmente deixar o tempo Ele um pouco Mais assim à noite, né? Já que ele tá desconfiando Que só à noite Que acontece as coisas Só que eu já coloquei até o Herobrine Pra aparecer, ó Tá, ficou de noite de novo Tá de brincadeira comigo, mano Não é possível Por que tá de noite do nada, Minecraft? Por quê? Por que tá de noite do nada? Ele tá carfeitando Ele não tá vendo Bancada de trabalho aqui Vamos embora Ah! Que isso? Ah, não A gente quer ter uma bancada de trabalho Eu não tenho agora comida Agora aparece o Slenderman Aparece o Herobrine Vai aparecer mal o que agora? Calma, calma, calma Galera, fica invisível Fica invisível Porque eu quero fazer uma coisa Tá cheio de Herobrine Tá cheio de Herobrine Tá cheio de Herobrine Não, não, não O mundo tá cheio de Herobrine Deixa eu dar TP nele aqui de novo Beleza Ele morreu de novo, gente Calma Vou spawnar outro Herobrine aqui, ó Spawn aí Sério, galera Não tô mais aguentando Ficar nesse mapa Pai, dificulte zero, gente Tirei o Herobrine Porque eu tive uma ideia Olha só Sério, sério Eu vou pegar aqui o modzinho, gente Que eu consigo fazer mais algumas coisinhas, né Ainda bem Olha só Eu preciso Cadê o mod, velho? Será que eu não coloquei o mod aqui? Eu esqueci do mod? Ai, galera Eu acho que eu esqueci do mod, velho Eu vou dormir, né É um mod que eu consigo fazer os monstros seguirem ele Mas Peraí Eu acho que eu esqueci, velho Calma Olha só Vamos pensar aqui um pouco Ele tá na vila, calma O servidor É do Paulinho Calma, ele desconfiando Vai desconfiar nada, não Fica na sua aí Deixa eu ver Não, porque vem assim Fica meio estranho, né Alguma coisa acontecendo Calma Calma Mas olha só Será que eu do homem Vai acabar Eu? Meu Deus Olha aquilo, galera Mano, tá perfeito, velho Eu vou me transformar nesse bicho aqui, ó Nesse ômega aqui, ó Vamos atrás dele Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tem um bicho ali que parece um esqueleto gigante Mano, esse mod Velho Trollar ele é perfeito, galera Mano, é muito louco colocar esses mods aqui Que simplesmente 45 Herobrines Que coisa é essa, mano 50 Herobrines agora Agora até os cachorros Herobrines Que que é isso? Matou ele Matou ele Perfeito, perfeito Barra TP Barra TP e TG Galera, vamos lá Gente, gente É sério Eu vou finalizar o vídeo Porque não tem mais o que fazer, velho Sério, mas Não tem mais o que eu fazer Não tem mais o que eu fazer Porque Ah, não Ai, tá de minheira Olha o tanto de monstro Que dá jump scare aqui, galera Olha o tanto Olha o tanto de monstro Que dá jump scare aqui, velho E só tem erro, é Não, não, não Ah, não Tem mais Herobrines Eu não sei Peguei ele Peguei ele Peguei ele Galera, é o seguinte Eu vou fazer a seguinte coisa Ele tá regando ali, né Porque literalmente O mundo aqui Tá literalmente Lotado de jump scare, velho Eu acho que eu já fiz Eu acho que eu não Não, não Eu não vi Eu vi ali uma skin Diferente Calma, galera Eu vi uma skin diferente Quando eu morri ali Galera Eu vou fazer a seguinte coisa O planeta aqui Não é possível Ele tá desconfiado, tá bom Ó, se vocês quiserem saber Como que foi a visão dele Passa lá no canal dele Porque eu vou finalizar o vídeo por aqui Hoje a gente literalmente Conseguiu nada mais Nada menos Do que colocar Um mod De jump scare Secretamente Aqui no Minecraft Pra trollar o nosso amigo, velho Então, galera Se vocês querem que eu faça Uma parte 2, velho E traga outras pessoas aqui Pra meio que eu trollar Comenta aí Daquele jeito, tá bom Porque, mano Ele só vai desconfiar Literalmente Só depois que ele vê esse vídeo aqui Então, deixa o like Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis, família Falou E fui E é nóis, família E é nóis, família E é nóis, família